As taxas de cartórios de registros de imóveis e tabelionato de notas podem ficar mais caras em Santa Catarina. Um projeto de lei do judiciário pretendia baratear as custas, mas acabou recebendo emendas da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Justiça propôs e os deputados aprovaram o PL que prevê a redução das custas de escrituras públicas de divórcios e inventários já a partir de abril deste ano. O governador sancionou a lei, mas vetou as proposições feitas no projeto original, que encareceriam outras taxas cartorárias. Com os vetos, a Casa Civil deve devolver o projeto de lei à Assembleia Legislativa para a nova votação em plenário, que deve acontecer até o dia 7 de março. Para derrubar a decisão do governo do Estado, os deputados precisam reunir 21 votos. Tarefa difícil, mas não impossível, já que até mesmo dentro da base aliada existem divergências. Para o deputado Aldo Schneider, da base governista, é possível reduzir custas, mas o aumento de outras taxas é essencial para corrigir a defasagem do Estado diante da tabela praticada na região sul. O autor das emendas também defende que o ISS, imposto retido aos municípios, fosse pago pelo contribuinte, em vez dos cartórios. Praticar a justiça tributária ou até a questão social. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Já para o deputado Reno Caramori, do PP e também da base aliada, o projeto de lei deve se manter com a redação original. Ele é contra o aumento das taxas cobradas pelos cartórios. É muito complicado, cada problema aumenta a taxa. Quem paga é a população. Eu entendo perfeitamente que os cartórios devem ter a sua remuneração. Agora, é muita coisa para um cidadão. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, que protocolou o ofício na Alesc contrária ao aumento, as atividades notarial e registral são serviços públicos e devem ser sem fins lucrativos. Quando você cria uma trava econômica para que essas pessoas tenham acesso aos cartórios, e a trava econômica não pode se desconsiderar, isso gera informalidades. Ainda é muito importante. Obrigado.